Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de treinamento personalizado e musculação e vamos falar nesse vídeo sobre o terceiro elemento do SST, a terceira variável do idealizador Pettico-To-Or que fala sobre o tempo, a manipulação do intervalo entre as séries. Na variável de tempo, a preocupação do Pettico-Or é conseguir manter uma intensidade em termos de quilagem do exercício alta para trabalhar principalmente a questão do hardness, da densidade muscular. Então, ele conseguiu manipular a contração muscular, o peso do exercício, agora ele não quer mexer no peso do exercício, então ele tenta encontrar o intervalo entre as séries, a manipulação dos intervalos entre as séries. Atletas muito avançados, atletas que já treinam há muito tempo, eles gostam de ver um exercício sendo executado com peso, com quilagem. Então, para não perder essa característica, uma das variáveis que ele então consegue manipular é o intervalo entre as séries. Nesse caso, então, ele vai trabalhar com falha, mexendo no intervalo, mantendo o peso, para que com isso ele consiga sempre trabalhar com intensidades altas, com intensidades por meio de quilagem alta. Então, ele sempre sugere que comece com 6 a 10 repetições máximas, ok? A partir do momento em que você consegue atingir a falha por meio dessas repetições, vai começar então a manipulação dos intervalos. Então, funciona da seguinte maneira, completa a série, descansa 45 segundos e executa quantas repetições forem possíveis. Até a falha, fechou, descansa agora 30 segundos e novamente até a falha. E faz isso até chegar a 5 segundos. Então, ele faz uma série, descansa 45, descansa 30, descansa 15, depois descansa 5 segundos. Mas, muito obviamente, ele vai perdendo eficiência mecânica, vai perdendo eficiência energética, ele vai chegar lá naquelas séries finais com pouca energia. Quando chegar nessa série que o intervalo foi apenas 5 segundos, deve estar muito próximo a uma repetição só. Bom, fechou esses 5 segundos de intervalo, agora a manipulação vem no sentido contrário. Então, ele desce e depois sobe o intervalo. E aí, no caso, quando terminar o intervalo de 5 segundos, faz a série, descansa 15, depois descansa 30, depois descansa 45. Sempre com o mesmo peso. Então, percebam, ele vai reduzindo o intervalo, depois ele aumenta o intervalo. Ele quer ver se o corpo é capaz de executar um determinado número de repetições interessantes para a estimulação miofibrilar e sarcoplasmática com o peso que ele começou lá no início. Para esclarecer, no sentido prático, eu selecionei um exemplozinho para vocês aqui, como fizemos nos vídeos anteriores. E no vídeo posterior, eu vou juntar tudo com outro grupamento muscular. Vamos pensar num exercício? Ah, é o supino convergente, supino máquina, um exercício multiarticular para a musculatura do peito. Tanto faz a nomenclatura. Então, vamos supor, fez lá 10 repetições, falhou, descansa 45 segundos. Mantenha o mesmo peso e faz o máximo de repetições possíveis após o intervalo. Acabou as repetições, até a falha, descansa 30 segundos agora. Mantenha o peso ainda, não mexe no peso, faz o máximo de repetições possíveis até a falha. Descansa apenas 15 segundos agora. Faz o máximo de repetições possíveis até a falha, até não conseguir mais executar movimento nenhum com consciência. Descansa apenas 5 segundos e já faz novamente o máximo de repetições possíveis. Quando chega nesse ponto aqui, ele fala que deve estar próximo de uma repetição. Se está sobrando repetições, é porque a intensidade que você começou o exercício estava muito baixa. Se você não está conseguindo nem executar uma repetição, é o contrário. Lá em cima você começou com uma intensidade muito alta. Então, olha a importância da filosofia do SST. Muito bem, após essa execução de máxima de repetições possíveis, aí é a hora de aumentar o intervalo. 15 segundos. Acabou 15 segundos, de novo, até a falha. Agora, 30 segundos, vai aumentar o intervalo, dobrou o intervalo. Muito bem, fechou, descansa 30 segundos, faz até a falha e novamente tem o intervalo que agora é igual ao primeiro intervalo que você executou. 45 segundos e fecha com o máximo de repetições possíveis. Quando você chegar até o último intervalo, ou seja, quando você descansar 45 segundos e for executar a sua série até a falha, que essa série fique em torno de 50% das répteas iniciais. Ou seja, se aqui você fez 10, 11 repetições, que aqui você tem a capacidade biomecânica e fisiologicamente de executar em torno de 5 a 6 repetições. Se você executou mais do que isso, é claro que se você executar um pouquinho mais também não tem problema. Vamos supor que você chegou aqui e fez 11 repetições, mais do que você fez lá em cima. Alguma coisa que no andamento da execução aconteceu. Ou você executou muito rápido, ou você não conseguiu manipular o peso de forma certa. Por isso que é um método que deve ser executado apenas por indivíduos avançados. Saber se conhecer é importante para entender qual é a carga mais interessante de acordo com os exercícios que o professor está propondo e que também exista toda a intenção de se alcançar um objetivo, não apenas fazer por fazer. Vamos supor o seguinte. Quando você deu 15 segundos de intervalo, você foi até a falha, e se aqui você fez 4, 5 repetições, quando você chega naquelas últimas repetições, já faz ela mais lenta, controlando fase excêntrica principalmente. Por quê? Para que você tenha um desgaste muscular, para que quando acabar o próximo intervalo, que é apenas 5 segundos, e aí executar essa repetição máxima, seja realmente próximo a uma ou duas repetições. Porque senão vai sobrar repetição. E o Patrick Tuor, ele não quer que sobe repetição. Ele quer que você consiga ter um desgaste biomecanicamente, fisiologicamente, para a estimulação do sarcoplasma. Esta variável é a terceira do método SST, que se chama a variável de tempo. Então ele manipula o tempo entre as séries, mantendo o peso. Próximo vídeo, nós vamos então fazer as três variáveis no mesmo programa, para vocês entenderem aí, como é que funciona de fato na prática. Eu agradeço a atenção de todos vocês, forte abraço e até o próximo vídeo.